GALERA DO SOM AUTOMOTIVO, O SEU CANAL DE MÚSICA NO YOUTUBE GALERA DO SOM AUTOMOTIVO, O SEU CANAL DE MÚSICA NO YOUTUBE GALERA DO SOM AUTOMOTIVO, O SEU CANAL DE MÚSICA NO YOUTUBE GALERA DO SOM AUTOMOTIVO, O SEU CANAL DE MÚSICA NO YOUTUBE GALERA DO SOM AUTOMOTIVO, O SEU CANAL DE MÚSICA NO YOUTUBE Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Daniel, incomparável. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.